Oi, 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 sejam bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje, pessoal, eu estou aqui na Escola de Princesas E hoje, pessoal, eu estou aqui de uma princesa Que acho que vocês vão amar essa princesa Porque hoje eu sou a Princesa Galáxia Isso mesmo, estamos aqui no Royale Hike E hoje nós vamos ser aqui a Princesa Galáxia E, gente, eu já quero que vocês comentem o que vocês acharam da minha princesa Que, sério, eu estou amando o cabelo dela de galáxia E vamos aqui jogar na atualização, que já faz um tempo que tem Mas eu nunca gravei, então vamos lá, gente Parece que a gente tem que entrar na carruagem agora Vamos sentar aqui, olha essa menininha que bonitinha E vamos entrar aqui para ver como está esse cartelo novo Se está tudo bonito Olha aqui, gente, eu estou entrando de carruagem Meu Deus, gente, olha só Eu estou na carruagem Gente, que lindo Olha que lindo que está Meu Deus do céu Opa, já temos um Um príncipe Cof, cof, cof Ou é o que? Gente, olha que... Ai, que fofinho, meu Deus, cachorrinho Bom, vamos sem mais enrolação Entrar aqui no castelo Eu não sei se ele ainda está com a atualização de Halloween Ou algo do tipo Mas bora lá, gente E eu vou estar meio perdida Porque, né, eu sou... Eu nunca... Eu sou bem perdida aqui, na verdade Então vamos aqui Olha que lindo, gente O castelo está roxo Combinando assim com a minha roupa de galáxia Então, o castelo ainda está em tema de Halloween Mas não faz mal Bom, eu quero um dormitório Deixa eu ver onde é que é o dormitório É aqui, né? É aqui, ó Vamos aqui Eu vou pegar... Eu sempre dando de cara no chão, né? Deixa eu aqui Peguei um dormitório para mim Eu quero esse aqui, rosinha Aê, peguei Agora é meu Gente, olha que quarto mais lindo Sério Eu amei Olha essa cama Ai, meu Deus do céu Sério, eu amo esse mapa É muito fofo Muito... Muito kawaii Muito princesa É muito legal Aqui temos uma cozinha até para a gente, ó Aqui, ó Dá de a gente fazer comida aqui Mas não dá de verdade, né? Infelizmente Então, pessoal Eu vou... Acho que é três da manhã, né? Então eu vou esperar amanhecer aqui Para a gente fazer tudo que a gente tem que fazer Vamos dar uma voltinha aqui Para conhecer o castelo Enquanto não está no horário, né? Na verdade, não vai amanhecer, né? Já está no período de aula É, já vai acabar Porque é quatro depois do meio-dia Vamos dar uma olhada aqui como é que está Olha essa cachoeira, gente Ai, eu tenho... Eu tenho um lugar que o meu inscrito me mostrou Que é aqui, ó Ó, daí a gente é aqui E tem várias coisinhas aqui Deixa eu pegar o armário para mim aqui E eu já vou ficar com o meu... Gente, eu vou mostrar a senha Porque não fez mal E se alguém me roubar, né? Ai, Jesus do céu Aqui Aí... Eu nunca consigo pegar Ah, tá Vamos pegar já os livros aqui, né? Porque eu não gosto de ficar vindo aqui toda hora Eu me sinto apressada Ah, deixa eu fechar o armário, né? Ô, Tanasha Vai, fecha a princesa das galáxias Ah, é por aqui? É Bom, tá escurecendo Eu já tenho um dormitório E está chovendo também Gente, que altura, né? Que trampolim Olha que fofinho Mas parece que não tem mais as festas Isso é uma coisa que me deixou muito triste Mas vamos lá, gente Esse vídeo vai ter duas partes A segunda parte vai sair não sei quando Mas bora lá, então Esperar o outro dia chegar Para a gente começar as nossas aulas Aqui, os nossos primeiros dias de aula E, gente Começou aqui a hora mais aguardada do dia Ai, que claro É o breakfast O que é que eu quero? Eu quero Eu quero alguma coisa Que combine comigo Tá, eu acho que eu vou pegar Esse aqui Eu não sei o que é Uma coisa Azul, né? Para combinar É, pode ser esse aqui Tá, vou apagar aqui E agora a gente tem que colocar Numa máquina dessas, né? Aí, eu não gostei muito dessa máquina Eu achava o outro mais Mais rápido, né? Porque eu tenho fome Eu preciso comer Aí Ai, meu Deus O que será que é? Deixar eu estar num lugar sozinha Porque eu sou antissocial Vamos abrir Gente, que coisa bonita São frutinhas Adorei Estou saudável Eu quero O que é isso? Não Eu não quero isso É garfo É, com garfo Hum, gente, olha É tipo uma multa de frutas aqui E o meu suco É um suco de frutas também Não, é um chá vermelho Eu não sei, gente Eu só sei que Esse café da manhã aqui Tá legal Tá legal Tá saudável Tem que ser saudável Princesa Galáxia Você não pode ser Comilona Gente, tá cheio dos boys Hoje aqui Tudo bom Tem o Prince Jason Ai, gente Ele é muito branco Oi, tudo bom? Tudo bom? Você está alagado, príncipe? Hum Ele está olhando pra mim Gente, ele está muito perto de mim Como assim? Meu Deus, gente Será que já temos um crush aqui? Meu Deus Meu Deus Meu Deus Sai daqui Sai de perto dele Ai, ele virou as costas Oi, 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 oi Tudo bom? Gente Oi Tudo bom? Eu sou a Princesa Galáxia Olha, gente A roupa dele Ele tem um cabelo bem bonito Ai, chegou 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 Com licença Com licença Chegou aqui Esse aqui já é um casalzinho, né? O que é? Gente, olha a carinha Olha a carinha que ela fez Olha a carinha que ela fez Sai daqui, querida Sai, sai, sai You look at me really Toma Toma Ha 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 Eu nem sei falar inglês Mas eu botei um Ha Ha Veio do Veio do interior agora Veio do interior Ela olhou pra mim Ai, gente Que legal Vamos começar a minha aula aqui Meu Deus Eu não sei o que ele está falando Mas ele está falando de mangá Vamos lá Começou a primeira aula do quê? Ah, não A de natação Ou é daquela corrida louca lá É uma corrida, gente Que a gente tem que ir lá Não vir no mundo Lá não vir no mundo E, gente O vídeo vai ser bem cumprido Então só os bandinhas Verdadeiros Vou assistir até o final Porque é nóis Então vamos lá Vamos ver Ai, meu Deus Ai, é a corrida Miséria creusa Corre Meu Deus 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 Gente, desculpa se eu estiver falando Muito, meu Deus Ai, não, não Não, não 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 Ai, eu consegui Não, não Não, não Ai, meu Deus do céu, gente Não Eu não caí, Natasha Você não caiu Ai, gente Agora já não dá mais Já já não dá Ai, não Ai, meu Deus Caí lá no fundo Já estou desistindo Ai, Jesus Cristo Eu odeio essa Eu odeio essa aula O meu dia já não começou legal Nessa escola Meu Deus Eu não consigo Não, não Não, não Não, não Eu não desisto Eu sou uma Não, eu não sou uma pan Eu sou uma princesa galáxia E eu não desisto Eu quero chegar pelo menos aqui na metade, gente Eu estou feliz Eu passei daquela lá Estou feliz Vamos passar essa Liana aqui, ó Também Ai, meu Deus, gente Ativando o modo flash Eis que chega as férias Passei até o menino ali Ai, meu Deus, gente Ai, eu não vou fazer isso aqui, não Eu só quero chegar lá, gente Eu só quero chegar no farol Eu só quero chegar no farol Eu não sei se precisa Obrigadoramente fazer aquilo ali Mas ok Eu só quero ativar o sino Eu só quero ativar o sino Eu só quero ativar o sino Vai, Natasha Vai, vai, vai Não, não Não vai dar tempo Eu não vou conseguir Eu não vou conseguir Não, gente Eu não consegui Eu tirei F Ah E ainda dei cara no chão Tudo bom Eu amo varrer o chão Gente, cadê aquele príncipe lá, hein Hein, 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 hein Ah, não sei Sumiu Sumiu Cadê Ah, gente Não gostei Qual é a próxima aula? É artes Eu gosto de artes Eu gosto de artes Então vamos esperar que chegar 8 da manhã E eu já volto com vocês Ai, gente Eu acho que eu tava vendo Um negócio errado Enfim Agora é aula de computador Ai, adoro Eu quero um computador rosa Porque eu sou dessas Ai, gente Eu achei tão fofinha essa roupa Ai, gente Tem que escrever Aparece, aparece Pera Ai, eu tô Eu tô com o book Eu tô Tá F, C, E, P, X, L Meu Deus, gente Eu não vou ficar falando muito aqui Porque senão, né Ai, meu Deus Vai, vai, vai O quê? K, H, V, L, A, L, V, T, V, J, A, T, F, F, K Ai, meu Deus, gente Ai, meu Deus, gente T, X Cadê o X? Aqui P, S, H, A, X F, M, V, G, Q, Q, E, J, L, Q, C, M, F Cadê o F? F, J, P, X, R, F, M, W, Q, B, M, M, C, J Ai, meu Deus, vai, vai Cadê, cadê? Z, V, T, U, M, F, V, S Parece que eu tô falando coisas aleatórias Uou, 73 pontos Tirei A Tirei mais A, gente Aluno exemplar aqui Aluno exemplar Agora até os crush não vêm me notar Eu sou aluno exemplar aqui Gente, qual é a próxima aula? Deixa eu ver se eu tô vendo aqui o negócio certo Tava dizendo que era arte Mas eu não sei Ah, tá, eu tava no errado Agora é chemistry Eu não me lembro o que que era É química? É química, não é ciência Falava errado Gente, olha aqui Tem o nosso lugar aqui de De Como é que é o nome? Ah, vocês entenderam Nosso spa aqui Eu não sei pra onde que eu fui Eu me perdi por um segundo Ok, bora lá pra próxima aula Que vai começar agora Então não precisamos de pular de nada Ai, gente As aulas mais traumáticas São disso aqui Porque é muito rápido O coração acelera E a gente tem que ir muito rápido Ai, meu Deus Ai, meu Deus Tá, eu acho que eu tô com o book Eu tô aqui com o book Dois Ai, meu Deus Por que que eu sempre levanto, hein? Azul Roxo Verde Laranja Laranja Vai Amarelo Laranja Vermelho Tá, consegui Uma caiu ali, gente Ai, meu Deus Eu sempre fico com medo de cair, sabe? Ai, meu Deus Ai, meu Deus Laranja Amarelo Aqui Aqui Ai, consegui Ai, meu Deus Quem que vai cair? Ai, foram duas Ai, meu Deus Do céu Ai, gente Que medo Ai, vai Qual que é o próximo? Verde Amarelo Amarelo Vermelho Azul Laranja Verde Ai, foi muito rápido Quem que vai cair? Quem que vai cair? Meu Deus Quem que vai cair? Ih, a menininha caiu lá Meu Deus Ai, gente Por que que eu tô de pé? Por que eu vou cair? Ai, azul Verde Laranja Vermelho Vermelho Amarelo Amarelo Ih, consegui Consegui Ai, gente A Clara caiu A Clara caiu Meu Deus E agora Quem que vai ser o próximo? Ai, meu Deus Azul Verde Amarelo Laranja Amarelo Vermelho Laranja Amarelo Ai, quem que vai cair? Eu acho que é a Lila Ou essa aqui É a Lila Ai, meu Deus Ai, agora tá só eu E essa Alex aí Meu Deus Ai, 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 ai Vermelho Amarelo 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 Vermelho Verde Amarelo Ai, não Ai, eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei 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 Gente, eu consegui ganhar Ó, eu sou aluna Zanfar Nessa escola Com licença Com licença Eu só tiro A em todos Bora lá pra próxima aula Que vai ser de Swing Eu gosto da aula de swing E depois temos inglês E depois temos lanche A hora é minha favorita do dia Vai começar a aula aqui, gente Estamos na piscina Olha que guarda-chuva lindo, gente É a mensagem Mal começou a aula Eu já tô caída Eu já tô caída Olha só que legal Eu nunca sei quando é que começa Ah, tá Eu tô com o livro Ah, não tem livro não Ah, tá, tá Ok Ai, vai começar, senhores O bom é que esse aqui É que a gente volta Caso a gente caia, né Ui, mas eu quero tentar Não cair dessa vez Ui, meu Deus Aqui Aqui Ui, meu Deus Gente E cada vez aí vai ficando Muito rápido Daí é difícil Ai, meu Deus Eu vi uma menina Aquela minha lá Quase caiu Tudo bom? Tá Ficou devagar Eu fico com medo Essas horas Porque fica devagar demais Porque coisa boa não é Com certeza não Ó, começou a ficar rápido de novo Ai, meu Deus Quase que eu caí Quase que eu caí Meu Deus Tá na chama Ai, meu Deus Princesa Galáxia Ela Nunca cai Nunca 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 Ai, meu Deus Quase Gente, vocês viram Eu quase caí Eu acho que só perde pontos Se cair lá embaixo mesmo Mas aqui acho que não tem problema Não Não Faltava 4 segundos Ah, sério Eu quero Ah, sério Tá Eu tirei ar Eu tirei ar Não vou reclamar Mas eu caí Eu não queria ter caído E agora temos Inglês Inglês Vamos para a aula de inglês Chegamos na aula de inglês Tudo bom Vamos sentar aqui Gente, eu sou péssima na aula de inglês Pelo fato de eu não saber falar muito inglês Mas a gente tenta Oi, moça Tem uma moça aqui do meu lado Aquelas ali tem cara de ser As populares da escola Estudei em Libra Libra Ai, acertei Tem algumas que eu sei Tem algumas que eu não sei Ai, meu Deus Ai, meu Deus Uma pessoa de 5 Gente Eu não sou Meu Deus do céu Os Valentinos Dei Fribuari 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 Tudo bom? Três pessoas Tá Três pessoas Acertaram Essa vez foi mais I'm going to Into Argument Argument Ai, vou na B Ai, eu ia clicar na D Mas alguma coisa existe Pra eu clicar na B Pra eu errar It was so Embarrassing Embarrassing É C Não, era D De novo Ai, gente Eu tô com F Eu sou muito ruim Sou muito ruim em inglês Armateu Armateu Armature Armature Ai, era A Que triste Tá Mas eu tirei A Como assim? E agora Qual que é a próxima aula? Ai É lanche Lanche, lanche, lanche Lanche, lanche, lanche Eu vou pegar um lanche Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Não sei Salada Não Salada Não Eu quero Ai, gente É tanta opção Burger and fries Isso Coke 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 mesmo Porque eu sou dessa Agora eu quero É só café da manhã Que foi mais, né Leve Assim Porque agora Eu quero Uma comida maravilhosa Ai, o que será que é? Eu nunca sei, né Tipo, eu escolho ali Eu acho que é hambúrguer Com batatinhas Então Deixa eu sentar nessa mesa aqui Porque eu sou antissocial Ai, meu Meu prato ficou aqui Tá certo Obrigada Ai, vamos lá, gente O que será que temos aqui? Uou Que lindo Que lindo Eu apreciando ali o prato Vamos comer Quem que come hambúrguer com o garfo? É com a mão, gente Pelo amor de Deus Vamos lá Aqui tá dizendo que o Brockfest é só das 6h às 7h E o almoço é do meio-dia até 1h E, gente Desculpa, eu falei lanche Mas lanche é almoço, né Eu caindo pra trás Pra frente Pra tudo que é canto Como sempre E agora O que que vai ser a próxima aula? Artes Ai, a última aula Eu amo fazer o bacon Bacon Bakery Não sei Gente Esses aqui são casalzinhos Da escola Ai, é o que Aquele menino lá saiu, eu acho, né Eu acho que saiu Pessoal, começou aqui a aula de artes Gente, tá muito macabra Eu vou sentar aqui Mas eu sei que ele muda de lugar depois E, gente Eu nunca sou boa Em pintar Porque eu sempre me confundo as cores Mas vamos ver se hoje a gente consegue Vamos aqui Tem um master aqui do meu lado Do pão É o queijo Vai começar, não Ai, aqui Vamos lá Ai, meu Deus Eu não consigo sentar Eu quero pintar Gente, por que que eu não tô Eu não tô com o negócio Gente, socorro Eu quero pintar também Gente Eu quero pintar também Que injustiça com minha pessoa Gente, tô chateada Eu quero pintar Eu vou ficar sem nota, é Deixa eu ver se não foi pro inventário Não Coisa estranha, gente Ah, sério? Ah, pera Eu acho que eu tenho Ok Mas, mesmo assim Eu não tô conseguindo pintar Ué Gente, será que tem alguma coisa escrita na taxa? Vamos ver Cookie Não sei o que Não, não, não Ah, gente Sério? Que eu não vou poder pintar? Queria pintar Eu estou chateada Eu vou tirar nota ruim Eu vou tirar nota ruim Gente Gente, eu não estou conseguindo pintar Será que é por aqui? Não, não dá Eu não ganhei o pincel Eu estou chateada Estou chateada Eu vou esperar essa aula acabar Gente, a aula acabou Tirei F Eu acho que eu descobri o problema É porque eu não fui pelo teleporte Eu vim direto aqui Eu acho que esse foi o problema De eu não participar da aula Mas, enfim Agora vamos para o bakery Adoro o bakery, gente Sério A gente vai fazer Hoje a gente vai fazer uns cupcakes de galáxia maravilhosos Então eu estou muito ansiosa Eu quero tentar fazer pelo menos de galáxia Tipo algo parecido Então bora lá para a próxima aula Aê, começou Deixa eu pegar um lugar aqui para mim Deixa eu pegar esse aqui Aê, peguei Bom, vamos começar aqui colocando a manteiga Um cubinho de manteiga Agora vamos colocar outro cubinho de manteiga Três cubinhos de manteiga E o açúcar, gente Precisamos do açúcar Ah, eu nunca sei fazer essa aqui, gente Mas ok Mas ok Vai Aê, foi Deu de açúcar Agora a gente mexe Mexe muito, muito, muito Mexe muito Muito bem Isso aí E agora? Agora a gente tem que quebrar o ovo Ó Um ovo eu acho que está o suficiente Não, são dois ovos Dois ovos Dois ovos E a farinha, né? Precisamos de farinha Aqui Aqui, 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 aqui Colocar na farinha Pronto E leite Leite é o principal, né? Aqui Pronto Milk, milk Já temos a massa Agora a gente vai mexer mais um pouco Vai Tute, 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 tute Aí, agora vamos fazer a parte principal Eu vou fazer a base de Burberry Pra ser tudo azul assim E agora a gente bota Purple Ó Já está saindo uma coisa da galáxia Agora a gente vai deixar Esperar 15 segundos aqui Gente, vamos fazer cupcake de galáxia Eu estou muito sedosa Vamos esperar aqui 7 segundos Aê Vai estar pronto E Aê Bom, agora vamos colocar ele aqui de novo E agora A gente tem que colocar Blueberry, né? Aê Agora a gente coloca algumas Algumas frutas E Algumas sparkles E Blueberries Isso Aê, gente Acho que conseguimos Conseguimos fazer bolinhas Cupcakes Galáxias, ó Não ficou 100% galáxia Mas ficou bem galáxia, gente, ó Ficou muito bom Eu vou distribuir aí pra turma Deixa eu largar Não tem como eu dar um cupcake Deixa eu dar pra você, moço Eu quero dar pra você Ahn Ai, meu Deus Eu tô recebendo muito Yes Yes Ahn Yes Tô dando pra todo mundo, gente Aí Eu ganhei também aqui um cupcake Ó, esse cupcake dela Também tá boa O que que é dessa? Eu não sei quem que me deu esse Mas ok Tá Acho que a gente terminou aqui Ahn Tá A gente precisa fazer as tarefas de casa Então, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueça de deixar o seu like Eu vou fazer as tarefas aqui Mas enfim Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Desculpa pelo vídeo ser muito longo Mas eu espero que vocês tenham gostado mesmo Se vocês gostaram Deixem muito, muito Like Pra não dar Acho que eu vou saber Que você assistiu o vídeo Até o final É isso Um beijo pra todos vocês E fui Até o próximo vídeo Beijo Tchau Tchau Tchau